A Samsung deu detalhes do seu aparelho de ar-condicionado e inclusive explicou pra gente por que um dos recursos dele tem o nome Full HD. Nilson Murayama, que é gerente de produto da divisão de Digital Appliance da Samsung Brasil, esclareceu que em inglês HD é a sigla para alta densidade. E no caso desse aparelho, se refere à alta densidade da malha do filtro que retém partículas sólidas e filtra o ar que passa. É uma maneira de ativar na memória do consumidor a ideia de alta qualidade que ele já tem em televisores e relacionar ao aparelho de ar-condicionado. O aparelho também tem o vírus Doctor, que emite íons de oxigênio e hidrogênio para combater vírus e bactérias. Vamos aproveitar para esclarecer alguns termos comuns no mercado de ar-condicionado. Split são aparelhos mais silenciosos e com menor consumo de energia. BTU é a capacidade de resfriamento. COP é o indicador do nível de eficiência energética do equipamento e quanto maior o número, melhor. O compressor é responsável pela refrigeração do ambiente. Digital Inverter é a tecnologia que controla a velocidade da rotação, fazendo com que o compressor seja mais eficiente e evita picos de energia. Good Sleep é um recurso da Lean Split Inverter que controla automaticamente a temperatura e umidade do quarto para criar uma atmosfera confortável durante a noite. Shine Clean liga automaticamente um ventilador interno para manter o interior seco e sem odor, evitando mofo e bactérias. E Turbo faz com que a temperatura desejada seja atingida com mais velocidade. Mais detalhes você encontra aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para o conteúdo está na descrição do vídeo.